E salve rapaziada, dessa vez eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo rapaziada Dessa vez de novo é de como tá resolvendo um bug do J2 Pro Lembrando rapaziada, esse vídeo não é de como tá resolvendo 100% beleza E sim vai tá melhorando, porque muita gente comenta aí e fala que não tá funcionando Rapaziada, é só pra melhorar, beleza E antes de começar o vídeo eu quero tá mandando um salve pra essas pessoas aí E se você quiser aparecer no próximo vídeo, que aí eu mando um salve Só vocês comentarem, beleza E rapaziada, me desculpem aí mano, que a gente ficou 3, se eu não me engano Foi 3 ou 4 dias, foi 4 dias sem vídeo, beleza Porque eu tava meio desanimado, mas agora eu voltei com tudo Então agora se tem uma enrolação, bora pro vídeo Eu percebi que quando tem pouca memória RAM, ele sai mais rápido, tá ligado? Então a gente vai liberar mais memória RAM, vai clicar nas configurações, mano Vai vir aqui, opção desenvolvedor Rapaziada, vocês vão descer, lembrando, pra vocês tira essa opção forçada da GPU, beleza? Mano, esses salvos aqui, pra fazer o preferência, sair mais rápido, tá ligado? Desenvolver, desenvolver aqui, não manter a atividade, beleza? Aí depois, mano, vocês vão vir em opção desenvolvedor de novo Aí vocês vão vir aqui, em serviços em funcionamento Vocês clicam, e aqui vocês param rapaziada Olha esses aplicativos aqui, ó, deixa eu carregar Esses aplicativos aqui, tá ligado? O resultado é só 484 MB de RAM, beleza? Agora a gente vai voltar e vai vir aqui, manutenção do aparelho Em RAM e limpa, tá ligado? Mano, por isso que é boa a opção, uma ter atividade Pra, como posso dizer, mano, vai melhorar mais memória RAM Você ativa aquela opção Aí vocês saem, mano Agora, vocês vão em aplicativos, mano Que eu acho que é o mais importante Não espera carregar Aí vocês vão procurar o Free Fire aí, tá ligado? Procurar o Free Fire, mano E aqui, o que vocês vão fazer, rapaziada? Vocês vão ver aqui, na parte de baixo aqui Vai ver aqui, aplicativos Que pode alterar nas outras coisas Vocês colocam desativado, beleza? Aí, mano, a segunda opção que tá vocês fazendo Vocês vão ver que é armazenamento Lembrando, caso você tem um cartão de memória Vocês viram aqui, alterado Coloca o seu cartão de memória, beleza? Tipo, caso que vocês tem Vou colocar aqui pra vocês verem Fica muito mais melhor, mano Aí, rapaziada Depois que mover, vocês vão clicar aí no Free Fire de novo Aí, lembrando Sempre quando vocês for entrar no Free Fire de novo Você vem aqui em armazenamento Limpa o Cash, beleza? Limpa o Cash Vem aqui em Enforça a parada Enforça a interrupção, beleza? E ponto Até lá, da outra dia Vocês vão ver aí no seu telefone Vamos ver se vão fazer o seguinte, cara Vocês vão ver aqui Colocar asterisco De jogo da velha 9900 De jogo da velha, beleza? Aí, o que vocês vão fazer, mano? Vocês vão ver apenas nessa Opção aqui, cara Debug level in black É vocês colocarem em height, beleza? Aí, o que que você Aí, o que que vai fazer, mano? Quando vocês colocarem O seu celular vai reiniciar, beleza? Eu não vou colocar aqui Senão o celular vai reiniciar Vai parar a gravação Uma dica Só vocês vão falando Prefarem vocês Eletra, rapaziada É... O pacote de expansão, beleza? Que, mano O pacote de expansão Prefarem mais travado Prefarem mais saiu E a última dica Também É só vocês vão vir aqui Vão A tela de Notificação Que você colocar aqui, mano Você desativa Essa opção aqui De escronizar, beleza? E vocês vão vir aqui Colocar não perturbar, mano Beleza? Só vocês desativarem E pronto, rapaziada E essa dica aí, mano Mano Tenho certeza Que o seu celular Vai demorar mais De sair, tá ligado? Mano É... Seriamente, cara Não tem mais jeito Já tô de se preocupar É... Parar de sair, tá ligado? Só vai parar Essa aí, mano Vou dar a Garena Vê aí Que cometeu um erro E vai tentar Adiventecer esse erro, tá ligado? Mas, mano Não tem mais nenhuma aplicativa Nenhum aplicativo aí Que funciona, mano É apenas o clonador, tá ligado? Mas o clonador da BAM Não tem como conectar Com conta do Google Não entre pra estudar Anqueada, tá ligado? Mano É muito ruim Por enquanto, mano A gente vai ter que Ficar assim mesmo, tá ligado? Eu nem jogo mais, mano Eu só o teste mesmo Eu tenho que ir pra aqui Mas eu só pra o teste tá, tá ligado? Valeado Também, eu consigo baixar O swap e ser ruim Tipo, eu uso dois dias de RAM Mano É muito bom o swap, tá ligado? Então, rapaziada É isso É Amanhã Amanhã não, né? Depois da manhã Vai tá saindo o vídeo De Não sei o que próximo vídeo Pra ser Como tá tirando o lag Mas é isso, rapaziada Rapaziada Se você gostou do vídeo Mano Pega um coração aí Pra você Se inscrever no canal Mano Eu amo aí Batei 1100 inscritos Beleza? A gente tá com 1100 inscritos É Eu tô tentando Mano Fazer vídeo De como tá tirando o lag Mas eu não tô achando Muitos apps, tá ligado? Muitos apps bons Porque eu peço Os aplicativos, tá ligado? Eu não posso simplesmente Fazer um app Que não tá funcionando Mas é isso, rapaziada Se você quiser Salve no próximo vídeo Só pra vocês comentarem aí Beleza? Então eu vou ficando por aqui Espero de coração Que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Fui